E olha, o governo do estado entrega amanhã mais uma usina da Paz. Dessa vez o espaço vai beneficiar os moradores lá de Parauapebas, no sudeste do estado. A população terá de graça 60 serviços de atendimento médico e odontológico, além de consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos técnicos e profissionalizantes. A usina da Paz Parauapebas está localizada no bairro Jardim Tropical 1. Este será o quinto complexo comunitário integrado ao programa estadual Territórios pela Paz. Já estão funcionando a UZIPAS Iquiguajará, em Ananindeua, a UZIPAS Cabanagem, em Belém, a Nova União, em Marituba e a mais recente, entregue no início de maio, a UZIPAS Bengui. O novo complexo irá ofertar 60 serviços gratuitos à população de Parauapebas, por meio de 17 secretarias estaduais e instituições parceiras envolvidas.